Olá, meu nome é Rodrigo e com o professor Glauco Carim como meu orientador e o doutorando Paulo Polegato como meu co-orientador, eu vou apresentar o meu projeto. Sistema de Corregistro Infravermelho para Robô Colaborativo Cirúrgico. Começando então pela motivação do projeto. Neurocirurgia é um procedimento que requer muita precisão e ela pode ser realizada com o auxílio de robô cirúrgico. Esse robô, no entanto, deve ser calibrado antes do procedimento para que ele consiga fazer a correlação entre a imagem 3D da cabeça do paciente no ambiente computacional de planejamento cirúrgico e a posição real do paciente na sala de cirurgia. Isso com a maior precisão possível. Atualmente, essa calibração é feita manualmente com a ponteira de metal. Como o material da ponteira é rígido e a face do paciente é maleável, é possível ocorrer diferenças no processo de calibração do robô cirúrgico dependendo da força que a pessoa que está realizando o procedimento fizer. Além disso, devido à importância de precisão, nesse tipo de procedimento, os processos de calibração redundantes são encorajados. Por isso, o objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um co-registro infravermelho para robô colaborativo de cirúrgica robótica. Para fazer isso, será utilizado o LIDAR, que significa Light Detection and Ranging em inglês, que é o método que utiliza o objeto cuja distância queremos saber com um laser e capta a reflexão de tal laser para medir sua distância do sensor. Esse método será utilizado como ferramenta de reconstrução facial do paciente, cujo procedimento será realizado. Além disso, também será utilizado o ROS, que significa Robot Operating System. O ROS facilita a integração de sensores e atuadores em sistemas robóticos, e será utilizado como ferramenta principal do projeto para a comunicação entre diversos sistemas utilizados. Para que esses objetivos sejam cumpridos, esse projeto foi dividido em três sistemas principais. O sistema do LIDAR, o do ROS e o do Invesalius. O sistema do LIDAR será utilizado para a reconstrução facial do paciente, e funciona utilizando um reconhecimento de profundidade que gira em torno do seu próprio eixo, fazendo assim diversas medições em uma linha reta. O intuito da utilização desse método no projeto é a medição de diversas linhas ao longo da face do paciente, para que seja possível fazer a reconstrução facial da pessoa que será realizado o procedimento, com uma grande quantidade de pontos coletados pelo sistema. Já o sistema ROS irá permitir a integração entre o sistema do LIDAR e do Invesalius. O ROS facilita na adição de novos recursos a sistemas devido a sua estrutura de nós, onde cada nó é responsável por um subsistema diferente. Além disso, é possível trabalhar em cada nó individualmente. Além disso, o sistema também é capaz de suportar a integração de muitos nós diferentes. O Invesalius é um software de reconstrução tribidimensional de estruturas anatômicas, e ele é utilizado pelo robô de cirurgia. O software reconstrói a imagem de ressonância magnética da cabeça do paciente em ambiente virtual. A exploração desse software é o recebimento dos dados coletados pelo método LIDAR, e seu subsequente com o registro dentro do software, com a nuvem de pontos coletado pelo LIDAR sendo correlacionados com pontos correspondentes dentro do Invesalius. O trabalho desenvolvido até agora é a comunicação entre o LIDAR e Invesalius utilizando o ROS. Nessa etapa foram realizados testes de comunicação à distância entre dois computadores diferentes, em cidades distintas, cada um rodando diversos no ROS, e um deles rodando um ROS Core. Os testes foram bem sucedidos, assim permitindo uma conexão entre dois computadores utilizando o sistema ROS. Agora as expectativas do projeto. No futuro será aplicado então o software de reconstrução facial do paciente utilizando o LIDAR, e a implementação do co-registro utilizando Invesalius. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção.